Deixou o gancho, vou chamar de uma vez, Pixibans, tá na tela, a FURIA contra a NTZ. Vamos mudar isso pra três campeões que ele jogou ali umas 250 vezes cada um, mais ou menos? Aí fica uma gama um pouquinho melhor e a experiência boa também. Indo pra essa escolha aqui dos Pixibans, a FURIA já faz a remoção do Viego. Viego vimos aparecer na selva, então alguns campeões vão ganhar a prioridade, né? Comentamos no início da transmissão, o Rumble sofreu um nerf, então é provável que a prioridade dele caia bastante, não sei se algum time ainda vai tentar trazer, mas sempre ficar de olho nessas escolhas que podem aparecer na selva, né, Marlon? É, ele foi bem afetado, né, falando do Rumble, nesse começo aí em buff com o W dele, você não consegue mais pegar o W level 1, ele tem o começo nas Aquaminas com o Q, mas de qualquer forma ele perdeu ali com esse aumento, né, no tempo de recarga do W, ele não consegue mais se locomover tão bem e segurar a sua barra também. E fora que a velocidade de movimento no W também foi diminuída. Aí a gente já vê as opções dos bans aí voltadas pra esses campeões aí bastante duelistas, como Renekton, Gwen, do lado direito, daí vem o Varus. Do outro lado, bastante focado em campeões que podem muito bem ir ali na mid lane, esse Viego que tá aparecendo aí em três rotas diferentes. A LeBlanc tá ganhando uma popularidade aí, teve uma partida muito boa do Diquet com ela, o Envy, que joga muito bem com ela, e o TF também, que é justamente um counter, né, não um counter, mas uma escolha muito forte contra a Akali, que é justamente o first pick da FURIA, Du. Eu sinto que com esse banimento de Twisted Fate ficou ali bem evidenciado que a equipe da FURIA queria priorizar justamente essa Akali, acabou que a NTZ preferiu o banimento no Varus, então veio de fato a Akali. Xin Zhao e Thresh, uma escolha muito forte, o professor é um cara que gosta de jogar com esse Thresh, e o Xin Zhao é uma das escolhas, a gente até viu o comentário aí do Carioca no último depois do Nexus, ele falando que o Xin Zhao pode crescer de prioridade, é uma escolha forte, e essa escolha que aparece agora também, acho que você gosta bastante, com alguma sinergia dentro da composição. O Nock subiu muito de prioridade, a gente tem visto cada vez mais ele aparecendo, até banimentos no campeão subiram muito, e quero ver qual vai ser a escolha pra fechar essa primeira fase de escolhas da equipe da FURIA. Eles vão mostrando o Olaf, ele tá lá alocado, o Olaf também é um campeão que cogitamos que iria subir de prioridade. Na minha visão, o Nocturne, ele tá estúpido, Du. Ele tá assim, porque o quebra-passos foi mudado, e daí ele tem, em vez de você ter um dash, você tem um slow absurdo ali quando você usa o item. Então campeões que não tinham problema em chegar no oponente, estão se beneficiando muito mais desse slow do que daquele dashzinho que oferecia o item. Então um campeão como o Darius, ele tá tendo um tempo muito difícil nesse patch. Mas um campeão como o Nocturne, ele tá brilhando demais, tá com uma das maiores win rates do jogo, porque ele já tem essa facilidade em chegar no alvo. Uma vez que ele chega no alvo, ele não deixa o cara sair dali, porque ele vai dar muito slow e dura muito tempo, tá muito forte, ele tem uma sinergia muito grande com o quebra-passos. Aí a gente já viu aí também o Olaf. Então olhando aí, Olaf, Nocturne e Akali, é uma composição que quer entrar, né? Bem agressiva a composição de fato, querendo fazer toda essa iniciação. Eu gosto bastante de quando um time propõe a questão do Olaf. Olaf é um campeão que se sobe de prioridade e consegue fazer isso muito bem. E só pra complementar seu ponto, né? O quebra-passos ajuda muito a entrar e se amedrontar do Nocturne, né? Toda essa sequência que ele pode causar, isso facilita bastante a sequência de dano dele. Agora o banimento no Taric, né? Um pique que apareceu na semana passada e agora sendo removido. É, eu falei boa justamente porque você tem uma composição que quer entrar tanto. A INTZ, né, o Maestro ali, já reconheceu logo de cara. Caramba! Se eles pegarem Taric, eles têm esse engage tão forte, eles têm um campeão que deixa todo mundo imune ali por acho que 2,5 segundos, não sei quanto exatamente, vai ser muito, muito forte pra gente. A gente não vai ter como dar desengage nisso, até porque não tem como você dar desengage no Olaf. E daí você não tem como dar dano também, fica complicado. Então ele já tira essa opção. Ele tirou também o Nautilus pra controlar mais a pool de suportes aí, que representa mais perigo. Essa botlane de Aphelios e Thresh, que eu tava com saudades dela, na verdade. Porque é uma botlane que a gente viu bastante no MSI, jogando especialmente contra The Carries que não tem tanta range, como Kai, Sazaya. E assim, o Aphelios, ele é muito dominante na lane, ele tem bastante dano. E o Thresh oferece aquele reposicionamento, aquela mobilidade a mais com a sua lanterna pro campeão. E a preocupação da NTZ justamente em lidar com esses campeões da rota inferior, os suportes, vai se mostrando. Então toda essa sequência, a gente sabe, o Nautilus consegue propor muito bem essa iniciação, o Tark, ainda sobram algumas opções aqui, a Leona consegue fazer isso muito bem, mas contra a Thresh não é uma escolha tão legal assim, o Thresh consegue anular bastante. O Hakan pode ser uma oportunidade de iniciação que complementa legal essa composição da Fúria também. Então dentro das escolhas do suporte, eu vejo essas as duas maiores prioridades nesse momento pra equipe da Fúria. Eles fazem a escolha da Kai'Sa. E também, a gente tem que ficar de olho aqui, nessa questão do Aphelios, muito bem comentado por você. Teve buff também nesse último patch, e particularmente eu gosto bastante da dupla. A NTZ tem uma proposta de contra-iniciação também bem potente aqui. É, e é assim, o Sterling pegou a Kai'Sa, justamente, o Aphelios e Thresh eram picados em cima da Kai'Sa. O Hakan que você mencionou aí, Dudu, faz total sentido pra essa composição da Fúria. Se eles querem entrar, não existe campeão melhor pra possibilitar isso do que um Hakan. E daí você tem a Kai'Sa, que é um AD Carry, que também quer entrar. Então assim, no geral, o time da Fúria quer se jogar no time da NTZ, e aí a gente vai ver como é que a NTZ vai lidar com isso, porque, por exemplo, você tendo tantos campeões que vão ali corpo a corpo, a efetividade do ult do Shinzao se perde, não? Então você vê aí que a Fúria tá usando bastante o cérebro nessa composição aqui que eles montaram. E a resposta, né, o fechamento da composição da NTZ vem com o Silas, então com tanto potencial de iniciação em boas ultimates dos adversários, como o caso do Nokia, o caso do próprio Hakan, a Kai'Sa também ajuda muito a cortar essa distância numa eventual iniciação. Enfim, todas as ultimates ali, por parte da equipe da Fúria, são um prato cheio pra esse Silas, que acabou de ser feito a da troca, então teremos ali na rota do meio, temos esse confronto de Akali contra a Silas, tem aparecido bastante esse matchup recentemente, e Noc contra a Sete, dois campeões que também cresceram de prioridade. E eu ia perguntar pra você, o que você acha que acontece nessa rota de Noc treino contra a Sete? Então, eu ia até comentar que eu tava achando estranho que eles não iam trocar, porque o Sete contra o Noc é muito bom. O Noc, ele quer dominar a rota no começo, ele quer puxar, só que não dá pra você fazer isso fácil contra o Sete. Eu acho que se os dois ali, o Noc e o Sete são do mesmo nível, o Sete vai sempre ganhar, porque é muito difícil ali o level 1, o level 2, o Sete perde pra pouquíssimos campeões. Se ele jogar direito, ele tiver o AI dele ali com o stun, depois ele tem o W também, ele saber utilizar o W, porque o Noc tem o seu próprio W, o seu escudo ali de magia, pra counterar o Sete nesse W, ainda assim o Sete consegue ganhar simplesmente na porradaria franca, Gruntar. Aí, as composições estão fechadas, eu senti que a Fúria pegou dois piques muito fortes, muito rápido, que foi a Kali e o Noc, eu sinto que eles estão com uma prioridade muito grande, vocês comentaram sobre isso. A NTZ veio respondendo, e eu queria trocar uma ideia com vocês em relação à bot lane, a gente tem Kaisa de um lado, a Félix do outro, o Steps e o Mikão são os dois principais responsáveis pelo dano do time. Steps pelo time da Fúria, com 31% de dano, e o Mikão com 28% de dano pela INTZ, Dudu. Você vê uma vantagem por um lado ou para o outro? Você acha que está uma pancadaria franca pelo bot também? Olha, lidar com a Félix e Trash no começo do jogo é bem difícil, e nós temos visto que em muitos momentos, a Fúria tem tido algumas dificuldades nesse dois contra dois, então pensando um pouco no momento e pela escolha que fez a equipe da INTZ, eu sinto que a Fúria tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo, porque se a Félix se sai de controle, com o Trash do lado, vai ter um impacto gigantesco nas teamfights. Quem a gente viu se dando bem nessas situações desfavoráveis no MSI foi o Gala, né? Mas o Gala de Kaisa, o cara é outro nível, assim. Eu acho que essa botlane aí vai ser um pouco unilateral, pelo menos no início de partida. Se o professor e o Mikão souberem aplicar a vantagem que eles têm de distância, de poke, vai ser muito complicado para a botlane da Fúria. Ficar de olho o que a Fúria vai aprontar. A gente tem um tempinho ainda antes de iniciar a partida, tá, Dudu? Para a gente continuar trocando essa ideia, você comentou um pouquinho de cada escolha. Eu queria falar de Akali contra Silas. Vocês já falaram do topo, já falamos do bot, ficou faltando no meio. O N contra o Envy e Akali contra a Silas, Dudu. É, eu sinto que o Silas tem um potencial ali de dar um A-Win de ir para cima dessa Akali e conseguir a eliminação. Depende muito de como vai ser a movimentação dos dois caçadores. Mas, honestamente, eu acho que é uma rota que quem jogar melhor ali, quem ter o apoio mais efetivo do seu caçador vai ter essa vantagem. Sinto que, por questão de kit inicial, a Akali tem que tomar um pouco de cuidado. Ela passa a ter uma efetividade gigantesca a partir do nível 6. Não que o Silas não se beneficie disso, mas eu sinto que a Akali tem que respeitar um pouquinho ali a tentativa, a entrada do Silas que é muito potente. O começo de jogo dos dois campeões, assim, né, contra os matchups em geral, eles não são tão bons. Então, é um pouco engraçado quando você bota esses dois campeões fracos ali no level 1 contra o outro. Porque daí, fica naquele vai, não vai, eles não conseguem muito bem agressivar um no outro. Mas depois, né, adquirindo mais níveis, depende muito, Gruntar, do acerto do E da Akali, do acerto do E do Silas também. A Akali, especialmente, dá muito dano se você vem com o E ali, se ela tem um corta-cura ou o Ignite também. O potencial de abate é muito grande. Mas no caso aqui, tá de teleporte, Gruntar. Muito bem. Teleporte para os dois midlaners. Vocês já estão vendo o Summoner's Rift na tela. A gente vai começar o confronto entre FURIA e INTZ. Confronto importantíssimo. Meio que um confronto dos desesperados. Os dois times só com duas vitórias. Eles querem ganhar para poder dar um passinho à frente na tabela. A torcida favorece o time da INTZ. Gol e INTZ com 61%. E a galera da INTZ que tá de olho, eles estão do lado direito do seu mapa, jogando de vermelho. Enquanto do lado esquerdo tá a galera da FURIA jogando de azul. O jogo começa e aparentemente ninguém dá a cara na selva adversária nem mesmo pra colocar uma sentinela um pouquinho mais profunda. Agora o Eni tá por ali escondido, não deixa a sentinela. Vai ser isso mesmo, Dudu? Não tem ninguém aprontando muito e caramba, quatro conquistadores. Quatro conquistadores contra três conquistadores, Gruntar. Na sua teoria, quem tem mais conquistador vence o jogo. Então, segundo o Gruntar, aí vantagem para a equipe da INTZ. Estatística Gruntarística de League of Legends. Vamos ver como é que fica isso aí. Não sei não. Mas o nome da runa já fala, né? Pra conquistar o adversário. Pois é. E já que você tá falando de estatística, olha só já essa trocação aqui. O House quase conseguiu a eliminação pra essa totalitária que vem pra uma nona escolha diferente em nove jogos com esse Noc. Mas a gente tem que ficar de olho na questão do mapa. A gente tá falando muito dos confrontos das rotas, Gruntar. Ficar de olho no que vai acontecer porque são os dois times que mais perdem torre no campeonato. São os dois times que menos fazem esse barão. A FURIA é a equipe com a menor média de ouro aos 15. Mas em questão aos objetivos neutros ela tem uma superioridade em relação à INTZ. Então são equipes que precisam se melhorar e é um ótimo jogo pra que isso possa acontecer. A INTZ tá em dia com a lane pelo menos. Tá castigando o time da FURIA. No topo vocês viram a espancada que o Tyran levou e aqui o Jockster e o Steps também estão sofrendo. Muita pressão do time da INTZ nesse início aí nas rotas. O Tyran continua sendo socado. A diferença de farm ainda não é muito grande mas ele tem que tomar cuidado com essas trocas. No meio a gente ainda não deu aquela acompanhada mas parece que o N tá indo bem contra o Envy. Pelo menos a lane tá congelada e nenhum dos dois tá tão bem assim com muita vantagem. Pelo menos o N tá segurando um pouquinho essa pressão. O jogo começou tranquilo com o time da INTZ pressionando no topo e no bote. E dessa rota do meio o Milo bem comentou né? São campeões que no início ali não tem tanta efetividade costumam sofrer mas olha o Sting já vem fechando aqui o N vai ser gancado. São três jogadores no início do jogo em cima do N ele fica ali escondido o Flash perseguido e eliminado o House garante esse abate mas cai na sequência. Aí estragou a jogada. Pois é tinha sido uma jogada linda por parte da equipe da INTZ o Envy aproveitou a vantagem viu a movimentação do caçador puniram o N tiraram o Flash dele o Envy não precisou gastar nenhum desses recursos mas aí a torre jogou a favor da equipe da Flora e descontou então o prejuízo aqui nem foi tão grande o N também saiu como eliminação. Aí eu vou chamar o Milo porque Milo o House tava pressionando muito pelo topo fez uma boa movimentação mas morreu no meio do mapa acaba entregando um pouquinho Ah, ele foi criativo de qualquer forma eu acho que vai rolar um abate aqui Gruntar Jokster foi pra cima o problema é que Exaustão vai no Steps então falta dano o Jokster tinha sido iniciado mas ele foi pra cima comprou a briga e conseguiu devolver muito dano em cima do Professor e do Mikão só queria mostrar ali que eles não podiam ficar batendo grátis é algo preocupante porque essa lane assim que a Flora apresentou não era pra estar sendo assim era pra NTC tá conseguindo pressionar um pouco mais mostra aí a habilidade que o Abate Lane da Flora tá tendo mas de qualquer forma voltando a top lane no fim das contas não muda muito a base dele ali não Gruntar porque ele tinha puxado a sua rota então ele não perdeu muito minion com aquela jogada perdeu uns 2 3 minions no máximo e o time dele conseguiu ele principalmente conseguiu o First Blood então no fim das contas o ouro ficou valendo só fiquei preocupado ali um pouco com a XP do Envy que ele compartilhou bastante com o Sting mas eu acho que tá tudo bem aí agora é a vez da Furi atacar o meio do mapa o Jokster vem caçando o Envy conseguiu jogar ele pro alto dando em Deus pra cima do Envy busca a proteção da torre o Diamond Prox querendo acertar aquele machado que não veio faltou um pouquinho o Envy ainda segurou o seu flash a jogada da Furi não deu tão certo assim pro House eu acho que foi ótimo ele foi lá no meio e pegou o abate eu não sei se o Envy ficou muito feliz ou Dudu pois é se tem movimentação de 3 jogadores de uma equipe a outra também faz isso o Envy ele não foi forçado a sair da rota sem que tivesse sido eliminado aqui o ponto que o Marlon chamou agora há pouco o King já perdeu a XP o Envy tá nível 6 e ainda não tá desculpa era isso mesmo que eu apontou que o Envy tá 6 e o Envy ainda não tá justamente por causa daquela jogada sim e a gente sabe que o Silas pegando o nível 6 na frente ele tem o potencial de usar o ultimate do campeão contra ele sem o Envy ter essa resposta no momento então toda essa movimentação da Furi acabou fazendo da Furi e da NTZ acabou fazendo com que o Enny conquistasse o nível 6 anteriormente por isso que perdeu esse potencial agora sim o Envy consegue então que bom pra equipe da NTZ que ele não foi eliminado ou não teve que ir pra base ali naquele momento o jogo tá muito concentrado pelo meio do mapa agora a gente tem os dois caçadores na parte inferior o Sting e o Diamond Prox estão por aqui foram enraizados a entrada é forte do Sting força o flash do Steps teve que sair na hora agora o Diamond Prox ele insiste ele tá por aqui o problema é que vai ter que fazer o dive se quiser se for assim o Jockster vai se movimentando o Diamond Prox tá por ali tem uma sentinela boa pra dar visão do time da NTZ que vai forçando pelo meio deixou o Steps sozinho na lane e o Sting tá ajudando a empurrar essa onda de Minas então o Mikão e o Professor vão ter o apoio do Sting pelo menos mais um pouquinho até que a onda de Minas chegue na torre é a movimentação do caçador pra sua bot lane resetar então ali houve uma comunicação a NTZ que iria efetuar esse reset talvez já se preparando pra um próximo objetivo pra ter a frente de execução desse dragão por exemplo ainda aproveitando da vantagem de Aphelios e Trash que eles podem impor então se vem o Sting não necessariamente o caçador precisa aparecer a todo momento ali pra garantir eliminações quebrar um freeze e ajudar no reset também são funções da selva aí volta pra disputa lá no topo no início o House tava conseguindo socar o Tyring mas agora o Tyring tá disputando bem na roda tá empurrando a onda de Minas o House vai ter que farmar embaixo da torre vai nascer o Arauto daqui a uns 30 segundinhos mais ou menos o primeiro dragão não foi feito os objetivos neutros começam a aparecer e os times devem começar a brigar por eles por enquanto tudo muito empatado no jogo no farm e na própria movimentação dá pra ver que os dois times vão se movimentando bastante você acabou de ver o professor passando pela mid lane de novo a mid lane tem sido um ponto forte tanto da FURIA quanto da INTZ pra esse início de partida tanto agora o suporte quanto os caçadores investiram bastante nessa rota a FURIA empurrando a de Minas faz menção de que vai tentar controlar a visão dentro do covil do dragão mas parece que eles vão ter que voltar isso já mostra pra mim uma evolução da equipe da INTZ eu pontuei durante a escalação que era uma equipe que as vezes não propunha tantas jogadas aceitava muito do início de jogo e pelo menos nessa partida eles estão tentando fazer a gente já viu várias movimentações do Sting conseguiram aquela eliminação do N no começo mas como também dissemos no pré-jogo o controle de objetivos da FURIA é um pouquinho melhor eles já estão fazendo esse Arauto estão fazendo o Arauto enquanto o Sting vai caçando o Jockster e o Mikão vão roubar aí esse vermelho mas é muito pouco comparado com o Arauto do outro lado que pode abrir barricada e torre abrindo o mapa assim pra qualquer lane que o time da FURIA resolva utilizar objetivo importante tá na mão do time da FURIA Arauto fica com o Damond Prox a equipe da NTZ preferiu fazer um avanço aqui na selva garantir essa visão avançada pra agora sim executar esse dragão então fica essa troca de objetivos a NTZ um pouco mais cautelosa na execução dessa jogada como eu disse tava com o reset a frente eles poderiam arquitetar esse dragão e foi isso que eles conseguiram fazer com uma certa segurança pra ter esse objetivo em mãos aí primeiro dragão do oceano tá feito do time da NTZ o próximo dragão é um dragão infernal então a alma vai ficar entre montanha e nuvem o time da NTZ bota mais pressão consegue uma primeira barricada é uma barricada importante uma vez que a FURIA tem o Arauto mas olha o engage o Jockster foi esfolado então o time da NTZ vai escapando o problema é que são quatro jogadores pra cima do professor que é castigado e busca a proteção da torre foi laçado e usa o Ragnarok ali o Damond Prox pra não ser puxado podia ser perigoso o Steam tava próximo agora o Tyre vai pra cima do House que é castigado demais ele usa ali o pilão foi parado pelo escudo é atordoado o Tyre tem que sair com o flash tem teleporte chegando o Tyre vai pra cima e acaba sendo eliminado o Ralph no mano a mano consegue esse abate que foi muito bem jogado por ele olha no detalhe esse um contra um aqui chegou no teleporte só pra assistir só pra bater a palma pro vencedor mas no geral uma ótima jogada a gente vai ver no replay a otimização do escudo do Tyre na hora certa mas gastou o flash prontamente já garantiu a sequência do controle de grupo e dano muito bem jogado aqui pelo House e vem fazendo uma boa partida de set também né Marlon com certeza ele jogou bastante ali na mente do oponente eu não acho que o Tyre ele queria usar o escudo no ult do set porque não é o que dá mais dano geralmente você quer usar ali o W do Nocturne ou no stun do set que vai ser seguido pelo W dele ou diretamente no W dele só que daí o House ele joga muito bem ele usa o ult primeiro justamente pra tirar esse escudo e no fim das contas aí no limite no limite do campeão consegue o abate que não tá foi no limite do alto ataque ali quem desse o último alto ataque ia levar essa foi o House conseguiu o abate importante pra ele importante pro time da NTZ que passa um pouquinho no ouro agora o Damond Proxy tá na parte superior do mapa ele vai ter que usar esse Arauto por aqui mesmo provavelmente Dudu o Xing tá empurrando a onda de Minions o Damond Proxy joga aquele machado deu visão em relação ao House que tem que sair da rota enquanto a FURIA pressiona o Arauto vai ser utilizado aqui como a gente já falado o Enes também chegou o time da NTZ vai assistir a FURIA vai derrubando essas barricadas o Arauto já armou e bem na torre ela tá praticamente no chão falta só mais alguns hits e parece que a FURIA vai levar a demolição premiada fica no topo fica pra FURIA eu tô vendo aqui se vai ter algum engage mas vai ficar por isso mesmo honestamente Dudu Midlaner safado subiu somente pro topo ali pra dar uma mamada nas barricadas e vazou fez nada tava ali fazendo a contenção se viesse uma contra-iniciação ele tava ali pra ajudar mas a presença dele já frustrou qualquer tipo de tentativa dos adversários mas realmente acabou não tendo só fez a presença ali não teve nenhuma reação mas por parte da NTZ eles responderam pegando mais barricadas na rota inferior tudo bem o Arauto muito bem utilizado a FURIA garante uma boa utilização desse objetivo mas a NTZ até que teve uma resposta então vamos ver o desenvolvimento desse Afelius eu sinto que é um campeão que no ponto dele quando ele chega nos dois itens com o ultimate toda a sequência de controle de grupo e proteção que ele vai ter dessa composição pode ser um ponto muito importante e o Mikão tem sido um jogador de destaques nas boas partidas da NTZ senti o recalque do top laner na fala aí do Mylon senti senti de qualquer maneira a FURIA vai controlando o Rio eles estão aí fazendo a longage vai controlar o Rio 1 minuto e 20 para o próximo dragão chegar a NTZ fica ameaçando também chegar para cima do Diamond Prox ele tem o Raiarok então o controle de grupos fica sempre difícil de conseguir mas é uma arma que você acaba tirando do seu adversário o Envy roubou o ultimate do En o Envy tem que tomar cuidado porque o professor está ali prontinho para sentenciá-lo ele vai ficar escondido e por enquanto está tranquilo está safe o time da NTZ continua com a visão pelo Rio eles já fizeram o primeiro dragão Dudu e provavelmente vão investir para fazer esse segundo e transformar esses dragões em alguma condição de vitória como você bem apontou os dois times trazem bastante para os atiradores essa referência de dano nessa partida a FURIA vai jogando muito mais em prol do TAR habilitando esse NOC a NTZ já vai fazendo mais o clássico vai colocando toda essa visão tentando deixar o Micão ser a principal referência do time então é bem comum a gente ver essa troca que agora vem contesto um pouco essa visão o Diamond Proxy até consegue ali o roubo desse azul mas no geral a gente vê o desenho tático dos dois times trabalhando pelos seus lados dos fortes a gente sabe quando o TSA FELIUS cresce para o final do jogo o potencial de dano que o Micão vai ter se ele conseguir crescer na partida é uma partida com poucos abates dois para o time da NTZ um só para a FURIA mas está cheio de movimentações e a torre do topo já caiu um primeiro objetivo importante o Tyring não está conseguindo andar muito pelo mapa mas está aparecendo para vocês as barricadas está equilibrado seis barricadas para o time da FURIA cinco barricadas para a galera da NTZ o dragão nasceu e a partir de agora parece que a NTZ já inicia o objetivo o resto é saber se a FURIA vai tentar contestar aparentemente sim o Diamond Proxy e o Joccer vão passando em cima de sentinelas a NTZ sabe que eles estão por ali ainda assim o dragão vai sendo feito vai ter teleporte chegando por aqui o time da FURIA insiste quer tentar roubar não consegue agora vem para o engage ou ele vai tentar sanduixar o Tyring apagou a luz a NTZ começa a usar os flash para tentar escapar eles são iniciados tomou muito dano duas eliminações muito rápidas para o time da FURIA e bate com tudo para o meio tem o pilão do House ele quer fazer o rengage e a galera da NTZ vira muito bem a luta já garantiu dois abates mas tem a volta o Sting acaba sendo eliminado a galera da FURIA cobra caro e cobra nesses abates a NTZ se segura mas está vivo ali pelo meio é a equipe da FURIA estava um pouco atrasada para tentar contestar o dragão a NTZ já estava um pouco à frente não reset para fazer isso mas ainda assim o uso do teleporte do N eles quiseram a iniciação e conseguem duas eliminações muito rápido e aí eles permanecem na jogada num 5 contra 3 e aí uma ótima resposta da NTZ que devolve esses dois abates então no fim das contas duas eliminações para cada lado mas o dragão ficou nas mãos da equipe da NTZ e uma coisa que o time da NTZ tem que observar em específico o professor é que eu sinto que ele tem que ficar mais recuado ele tem que ficar num posicionamento favorável para o Mikão porque ali a gente viu o professor e o Mikão tendo que gastar os seus flashes tendo que gastar o seu meio de escape mas ainda assim não conseguiu escapar do abate sendo que se o professor estivesse um pouco mais atrás em vez de ele por exemplo estar ali na frente para tentar um hook no Olaf que não faz a menor diferença na partida esteja mais atrás para reposicionar o seu time que acabou de conseguir o objetivo e quer bater em retirada então assim pode botar até esse abate do Mikão que é essa morte que ele sofreu na conta do seu suporte não tá? vamos ficar de olho como o jogo evolui agora porque já dá para perceber a movimentação diferenciada dos times o Envy foi para a parte inferior do mapa agora ele vai se movimentando quem vai ser responsável por empurrar a onda de minions lá é o Raus olha o engage da NTZ de novo o Sting vinha partindo para cima do Jokster e do Steps por enquanto eles não conseguem ainda assim são quase 4 jogadores aqui pelo meio do mapa para poder fazer essa segurada aí o Jokster 2100 assistências no CBLOL pois é e quem acompanha o LoL há pouco tempo deve estar surpreso porque não conhecia o Jokster e de repente isso olha a luta tem mais um engage e um engage mas que decisiva a lanterna não conseguiu pegar o time da Fúria parou em NTZ e agora eles vêm com o Arauto é muito perigoso esse push porque eles podem bater até na T2 o Arauto vem com essa cabeçada se liga é bem na torre ela vai para o chão eles podem insistir por aqui está o Steps e o Diamond Prox o Professor não consegue defender então o Arauto vem para o Peipiro de novo vai virar muito dano será que leva meu amigo? vão saindo vai ficar por isso mesmo a torre está para cair Dudu mas não vai ser dessa vez opa olha mas a NTZ ainda quer briga hein quer briga vai perseguindo usou ultimate Pinstoro traz o Wave para o local de favorável Lanterninha agora sim salva foi ao resgate o Professor quase que esse Pinstoro mata o End e a equipe da FURIA fazendo um bom trabalho eles colocaram o Tyre e o End nas rotas laterais fizeram o controle das sides e se juntaram e aproveitaram desse potencial de iniciação eu e o Marlon destacamos isso desde o draft é muito forte todo esse potencial de iniciação da equipe da FURIA então a NTZ tem que tomar cuidado porque no que ela vai responder a proposta de movimentação das rotas laterais fica esse espaço para a FURIA convergir e tentar essa iniciação a NTZ tem como responder eles já fizeram isso algumas vezes o próprio Envy pode roubar importantes ultimates para esse recurso da NTZ mas a FURIA vai ter esse recurso a NTZ tem que tomar cuidado é isso Dudu eu acho que assim a FURIA ela vai engajar e não tem muito como você impedir eles mas assim o posicionamento as pessoas que morrem de cara na luta são muito importantes uma pessoa que não pode morrer é o Mikão então o Mikão ele tem que estar ali em uma posição que ele não seja pego pelo engage inicial porque depois o dano de volta como a composição da NTZ reage com o SET pegando por exemplo um cara ali que está bem na frente jogando no meio do time e já acertando aí um rei engage do time é muito forte olha o flash do professor para tentar sair do engage da FURIA de novo todo mundo para o alto de novo o dano é intenso já pegou a eliminação para cima do professor agora o rei engage é feito aí a NTZ tenta chegar muito dano espalhado pelo Mikão o problema é que um a um o time da NTZ vai sendo destruído já são aí três abates agora a FURIA é obrigado a bater retirada porque o House e o Envy estão inteirinhos eles vão brigando contra quatro força um flash o House agora é jogado o Envy foi eliminado e o Jaxi também caiu na sequência está que ser perseguido foi atordoado e também abatido aí a NTZ cobra caro sai com quatro eliminações num momento importantíssimo para ele esse é o problema de uma composição que tem uma entrada muito forte gruntar se você não garante uma grande vantagem já define a sequência da luta você tem uma dificuldade enorme de sair eles ainda conseguiram a eliminação do Mikão no detalhe quase que o Mikão foi salvo ali pelos seus companheiros e aí seria o Ace completo para a equipe da NTZ de uma maneira muito mais rápida só que como eles conseguiram a eliminação em cima do Mikão não conseguiram responder tão rápido mas a sequência o follow-up esse re-engage da composição da NTZ o Marlon acabou de dizer acabou de acontecer deu para ver todo esse potencial exatamente nesse momento chegada do Envy e agora os dois vão perseguir num quatro contra dois eles ainda garantam essas três eliminações e a gente também vê a diferença que o Quebra Passos agora está fazendo no set ali se ele tivesse um dashzinho ele conseguia pegar antes na realidade vamos ser sinceros aqui se o Jockster não volta ali o set não consegue alcançar o time da Fúria e eles provavelmente viveriam então talvez aí talvez o Jockster tenha matado o seu time muito bem muito bem se liga porque esse é só o terceiro jogo é mais ou menos a metade aí do nosso dia de transmissões na sequência a gente tem PEN contra Kabum um jogaço com a derrota do Flamengo a galera da PEN está ligada na chegada do topo da tabela agora a NTZ vem perseguindo o time da Fúria o Envy está ousado vai para cima do Diamond Prox Ragnarok é forçado então o Olaf fica aí incontrolável ele vai saindo a NTZ começa a gostar do jogo começa a tentar as chegadas eles vêm pelo meio do mapa tem um bom cerco agora e a Fúria vai ter dificuldade para defender essa torre está a perigo e ela vai para o chão a NTZ consegue então sua segunda torre no jogo o problema para eles é que o Tyring está do outro lado e derruba até dois da parte inferior do mapa é esse trabalho de rota lateral que a gente ressaltou e é por isso que o Nock tem crescido tanto de prioridade recentemente ainda com essa mudança do quebra-passos é bem complicado nesse momento para os jogadores da NTZ colocarem alguém para lidar com ele também eles tentaram uma jogada agressiva na parte de cima da selva então obviamente isso libera um espaço para uma crossplay e foi exatamente isso que a equipe da Fúria fez a equipe da NTZ tem que perceber que onde a composição deles realmente brilha é segurando a iniciação da equipe da Fúria porque na sequência na luta em dois tempos a composição da NTZ é muito superior se eles forem tentar fazer essa iniciação tem que ser muito bem executada porque os jogadores da equipe da Fúria os campeões selecionados eles conseguem segurar bastante de qualquer tentativa de iniciação tem a Bruma da Akali o próprio Noc pode apagar a luz o Olaf tem o Ragnarok então são recursos que eles tem para se defender a NTZ tem que jogar na contra-iniciação e não propor tanta iniciação assim e nessa contra-iniciação os campeões que mais brilham são justamente os Sete e os Silas são campeões muito duráveis os Sete tem o seu W tem o Uch também que é bom para fazer esse trabalho tem os Silas que bom não preciso nem falar tem uma fúria infinita ele brilha bastante no midgame então assim no momento é isso é a NTZ fazer esse jogo executar bem porque olha só o Heavy foi para cima do Tyring pegou ele no meio da selva o resto da NTZ vem chegando agora para proteger seu midlane e o Tyring passou um certo sufoco mas manteve seu flash segurou o recurso o time da NTZ tem uma outra vantagem que ele já tem três dragões na partida o próximo fica aí como alma Dudu e o time da fúria não pode deixar isso de jeito nenhum e é uma alma muito boa para esse tipo de jogo porque se a NTZ precisa ficar vivo precisa resistir a essa forte iniciação da equipe da fúria um dragão a alma do dragão da montanha ajuda muito nesse quesito e a gente vê que a fúria já não tem mais aquela liberdade de simplesmente apertar R iniciar porque sabe que se não conseguir as eliminações a resposta da NTZ é muito superior vamos acompanhar então um minuto e trinta para o dragão nascer provavelmente a fúria vai brigar você está vendo tudo no super zoom invertido aqui do nosso CBLOL o Rauch pode ser encontrado pelo Diamond Prox e pelo N o Diamond Prox fica menção de ir para cima mas acaba não arriscando não puxa o gatilho agora sim apagou a luz vamos ficar ligado foi justamente o Nock foi o Envy que ultou não foi? foi o Envy que ultou e ele tinha roubado o ultimate do Tiny usou talvez para encontrar algo de maneira defensiva também enfim não teve sequência essa jogada do Envy mas ainda tem vários recursos que ele pode roubar das ultimates da composição adversária fica um jogo estudado essa torre que está quase caindo a favor da equipe da FURIA eu sinto que nesse ponto os times precisam procurar justamente essa questão de mapa porque seja para iniciar seja para contra iniciar você ter a vantagem de posicionamento ajuda muito e você consegue isso com o mapa só apontar que esses ultimates aleatórios do Silas eles são só quando ele está pressentindo que vai ter uma luta e ele quer ter ultimate disponível então ele gasta logo o seu para resetar e conseguir pegar outro juntar é a luta para o dragão ou barão eu senti que a FURIA estava ali tipo se eles pegarem o dragão a gente pega o barão eles estavam próximos do Covil de qualquer forma o time da NTZ está posicionado já no Rio são 15 segundos para o dragão nascer como a gente disse anteriormente é um objetivo super importante a NTZ pode conseguir essa alma agora vai ter briga meu amigo e a briga é certa o time da NTZ já inicia o dragão a galera da FURIA vai tentar contestar o Envy está querendo fazer um sanduíche para tentar focar no Micão provavelmente saiu o Inguês todo mundo para cima do Micão o Envy tenta proteger o garoto mas ele é eliminado não tem como continuar na luta a NTZ agora vem para a volta para o rei Inguês que a gente fala que é tão forte o Envy persegue ali o Joxer garante o abate mas a FURIA Lima 1x1 os adversários o Raus não consegue fazer o dragão e a galera da FURIA garante 4 abates mais um objetivo abre uma avenida para o Barão Dudu e é tudo o que eles precisavam na sequência eu acabei de comentar o mapa é importante para esse tipo de composição dos dois times e o Barão agora vai proporcionar muito disso para a equipe da FURIA a NTZ estava no ponto de alma eles se postaram à frente só que quando você foca tanto o objetivo da maneira como eles socaram fica fácil para a composição da FURIA engajar está todo mundo junto eles ficaram juntos na execução desse dragão ficou fácil para a equipe da FURIA fazer esse sanduíche conseguir as eliminações não teve muito como defender o Micão porque está todo mundo junto nem tem um trash ali para atirar ele com a lanterna para levar ele numa distância não deu para aproveitar a questão de posicionamento a gente vai ver exatamente isso no replay o que a NTZ se juntou para fazer o objetivo quando talvez eles poderiam tentar alguma jogada tentar algum pick-off esperar ficar num ponto melhor para receber essa iniciação e aí quando a FURIA entrou foi simplesmente vantagem para eles roubaram o dragão então ótima jogada para a equipe da FURIA o Dudu disse tudo Gruntar quando você tem uma composição que você quer jogar no kite você quer jogar no segundo tempo você quer ter um pouco mais calma você quer buscar espaço para conseguir jogar você não quer se fechar se confinar a um lugar ali a um choke que seja fácil de por exemplo o Hakan pegar todo mundo o engage vir muito forte e aí abater todo mundo logo de cara você quer ter um pouquinho mais de espaço para respirar realmente na luta agora o time da FURIA tem o buff do Barão impediu a alma da INTZ o Joxer vai se posicionando eles atacam em duas lanes mas olha a INTZ tentando a chegada tem duplo teleporte da FURIA por aqui aí ficou difícil já foi jogado para o alto e neutralizado o Envy o time da FURIA respondeu muito bem essa chegada da INTZ a INTZ tentou surpreender mas dois teleportes da FURIA trazem agora um cerco fortíssimo para o meio do mapa com a menos a INTZ vai ter dificuldade para limpar essa onda de Minions ou tentar qualquer engage tentar qualquer defesa Xing vai para cima tenta segurar a onda e por enquanto ele vai conseguindo a FURIA vai ter que esperar mais uma onda de Minions ela está chegando enquanto isso pelo topo o Tyrant vai levar a T2 você mais uma vez está vendo tudo nesse super zoom todas as rotas e todo o ataque do time da FURIA aparecendo para vocês por enquanto a INTZ vai defendendo Raul tem que tomar cuidado muito escudo para ele ele se reposiciona o Joxer também tem que sair porque o dano foi intenso Xing segura a onda faz a linha de frente agora a INTZ faz a rotação na sua defesa para segurar a onda de Minions na parte do topo onde o Tyrant tinha empurrado a galera da FURIA não conseguiu avançar tanto assim com esse varão não Dudu mas pelo menos conseguiram a destruição da rota do meio abrem também a rota superior vão ter um pouco mais de espaço levaram a equipe adversária até que defender dentro da própria base a destruição das torres tier 2 que a gente tanto fala não foi a melhor utilização mas eles conseguiram a INTZ tentou uma iniciação foi a segunda vez que o Raul utilizou a ultimate dele no alvo que consegue cancelar a ultimate anteriormente tinha sido nocturne agora foi em cima do Diamond Proxy e olha só a iniciação da FURIA encontraram o Envy aí meu amigo a lanterninha da salvação não tem outro significado melhor do que esse lanterninha do Trash salvando sinto que a briga Dudu vai voltar pelo dragão é mais um dragão que pode dar alma pro time da INTZ falta um minuto e meio a FURIA tá controlando a selva vai tentar manter a visão contra o time da INTZ e essa vai ser a dificuldade da INTZ nesse ponto porque por mais que você bem ressaltou não foi a melhor utilização do Baron em questão de destruição de mapa ainda assim é o suficiente pra que a INTZ tem que tomar muito cuidado nesse avanço de visão vai ficar mais fácil ainda pra FURIA garantir esses engages e quem sabe já garantir um alvo eliminar o Sting eliminar alguém que esteja fazendo esse controle de sentinelas e aí já conseguir esse próximo dragão frustrar mais uma vez esse ponto de alma da equipe da INTZ olha a pressão que o time da FURIA coloca vai sempre pra cima mantém o domínio da selva não deixa a INTZ ter sossego em qualquer rota eles dominam então e controlam a visão por toda essa área faltam 45 segundos pro dragão nascer a INTZ não vai ter condição nenhuma de brigar por esse objetivo a FURIA vai jogando muito bem com o que eles conquistaram até agora a diferença de ouro aumentou e aí tá em 5 mil é uma diferença considerável é uma boa vantagem pra galera da FURIA poder brigar eles não deixam a onda de Minas avançar de jeito nenhum querem manter a INTZ dentro da base Dudu e é isso que eles precisam fazer nesse ponto sempre deixar tentar separar o máximo possível o INTZ aproveitar uma coisa que o Napon sempre fala a coordenação dessas oives normalmente você faz isso quando você tem o Baron mas você pode fazer isso também sem esse buff disponível é isso que a equipe da FURIA vai fazendo levando as torres dividindo a equipe do INTZ sempre criando essa pressão da forte iniciação da composição deles e fica como você bem ressaltou fácil fácil esse dragão pra equipe da FURIA tá aí dragão tranquilo pro time da FURIA vai ser o segundo deles impedem a alma do time da INTZ esse jogão aqui meu amigo ainda promete a FURIA vai dominando queria lembrar a vocês que a gente tem toda terça e quarta durante a semana do nosso League of Legends o CBLOL Academy tá aí terça e quarta inclusive eu tenho narrado aí o Academy se você não sabe a gente vai fazendo a partir de 5 horas da tarde toda terça e quarta-feira a rodada é espelhada né então a gente tem as mesmas partidas que a gente tem aqui no CBLOL na terça é a mesma coisa que o sábado e na quarta é a mesma coisa que no domingo é aí a revelação dos novos jogadores muitos novos nomes que apareceram aqui no CBLOL vieram do Academy e é sempre interessante é a nossa casa né meu amigo é e que icônico né Gruntai logo você também fazendo as narrações lá do CBLOL Academy você que na sua carreira viu muitos jogadores nascendo no circuito desafiante vendo para o CBLOL mais uma vez o ciclo se repete não convidar o pessoal terça e quarta não percam o Academy tá aí vocês estão vendo a torcida na tela não mudou muita coisa não 62% para o time da INTZ fica a fúria aqueles 38 o jogo ainda está de certa forma aparelho mas eu cito que a INTZ precisa achar aquela luta boa para eles aquela luta perfeita para poder tentar virar essa partida é um meta que tudo é decidido em team fight se a INTZ conseguir uma boa luta aqui eles tem condições de virar ou mesmo ainda vencer essa partida é algo que a fúria está controlando muito bem está fazendo está jogando na calma está fazendo o certo mas tem que saber também a hora de engajar tem que saber finalizar esse jogo e para isso eles já iniciam esse battle é importante para a sequência para eles conseguirem destruir a base puxa briga o time da fúria força a INTZ a dar as caras de olho no N para qual posicionamento ele vai tomar o Tyring está longe mas ele tem teleporte ele vai ter que se aproximar vamos tentar acompanhar o teleporte está rolando o varão já foi feito a INTZ veio tarde demais a galera da fúria vai tentar sanduichar mas eles já tomaram muito dano o Shig faz a linha de frente a galera veio toda atrás do Mikão e do Envin na backline o problema é que eles foram protegidos a INTZ luta muito bem essa partida consegue dois abates três agora e o time da fúria faz o varão mas sofre na mão da INTZ e agora o erro foi da equipe da fúria eles ficaram eles fizeram o objetivo mas ficaram separados a equipe da INTZ se juntou o Tyring estava muito longe do seu time e a INTZ pode vir inclusive para o GG gruntar vamos ver meus amigos porque a INTZ avança com a onda de Minions tem teleporte chegando só o Diamond Prox para defender é muito pouco ainda faltam 20 segundos para nascer o M 25 Tyring a INTZ quer acabar o jogo Steps se posiciona eles vão tentar limpar essa onda de Minions mas a INTZ é muito forte já vai batendo na torre a primeira vai caindo o engage é feito eles tentam tirar a vida do time da INTZ vai se posicionando o Diamond Prox por enquanto ele segurou a onda o problema é que a torre já caiu a INTZ está toda aqui começa a focar o Nexus o dano é intenso e o GG